As interrupções no fornecimento de água na Zona Sul de Terezina, que eram apenas pontuais, desde a última sexta-feira se agravou mais ainda. Nesta quinta-feira, a água foi embora de vez. Todos os bairros do Parque Sul, como Promorar, Palitolândia, Lourival Parente e Esplanada, ficaram sem o líquido. Ok, nós estamos no bairro Palitolândia e aqui as pessoas conseguem retirar a água a partir deste poço que funciona também como chafariz. Mas, Adriano, de que forma as pessoas conseguem ter acesso à água aqui? É muito difícil de ter água aqui porque só tem esse poço aqui no momento que está em atividade. Na comunidade já faz uns meses que não tem água aqui. Aí o pessoal se desloca da sua casa para vir pegar água aqui. Vamos ver aqui como é que funciona. Então tem que tirar essa tampa? Tem que tirar essa tampa aqui. E aí fica complicado, né? Porque fica derramando água, vazamento. Aí tem que fechar lá para não ficar vazando água aqui. É a única maneira das pessoas terem água aqui? De ter água, é a única maneira. Às vezes, dia de domingo é pior ainda. As pessoas vêm mais aqui no início da manhã, né? No início da manhã. Dona da Guimar Lima mora em frente ao chafariz e também convive com o problema. Isso aí, quando eu cheguei aqui, tem essa falta de água. Isso tem uns três meses? Cinco anos já. É mesmo? Desde que a gente chegou aqui, sempre tem essa falta de água aqui. Não chega nem à noite? Às vezes, essa noite chegou. Caiu só um pouquinho, encheu um tamborzinho e foi embora logo. O comerciante Frank Lima afirma que há seis dias a água não vem nas torneiras. Não tem água de jeito nenhum, nem para lavar as mãos. Se não fosse um pouquinho que eu acumulo aqui num recipiente, nós estávamos daquele jeito. Quanto dia já? Seis dias sem água. Nesta rua, os canos até foram substituídos, mas água que é bom, até agora não veio. Emanuela de Brito precisa armazenar água nesta caixa, para lavar roupa, tomar banho e também em galões para cozinhar. A gente faz a adaptação de uma bomba e aí para a gente poder armazenar para ter durante o dia. Isso sem falar que aumenta mais o consumo da energia, que os talões, em vez de vir um valor que dá para pagar, vem 300, 400 reais. Por quê? Para a gente poder ter água durante o dia. Quem ainda tem um dinheiro para comprar uma bomba, para poder sugar, que é uns 300 reais uma bomba dessas, e quem não tem? E aí quem tem o dinheiro para comprar a bomba, a conta de luz vem triplicada. O superintendente metropolitano da Agespisa, Orlando Aires, afirma que há cinco dias, a empresa reduziu a produção de água de 235 para 220 milhões de litros por dia. A previsão é que a situação seja normalizada até esta sexta-feira. Sexta-feira para cá, nós tivemos problema na captação, lá de onde tira a água do rio para tratar. O rio baixou o nível e as bombas caíram vazão. Com isso, aquilo que nós estamos tirando do rio não é suficiente para as três etas. Tivemos que parar uma. A Agespisa está tomando medidas, já adquiriu uma nova bomba, já está montando desde anteontem, só que é um trabalho delicado, muito cuidadoso tem que ser feito, e estamos montando essa bomba com a previsão de logo, logo retornarmos à nossa produção habitual, que é de 235 milhões de litros por dia. A Agespisa está tomandoita, já está montando o rio para a gente,